E o salve de hoje vai para Então fica até lá para você ver se você foi escolhido Oi, gente Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Tower E a gente está aqui junto com a minha mãe Oi, pessoal E hoje eu vou ensinar a minha mãe a jogar Tower of Hell Então, mãe, vocês estão preparadas? Não é um bom negócio Eu acho que não é uma boa coisa Você me ensinar, porque Pelo que eu vi você já jogando E já vi Eu acho que eu não vou subir aquela escadinha que está ali Mas, pessoal, já vou pedir para vocês deixarem o like E vocês se inscreverem no canal Ativarem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo Me sigam no TikTok, no Instagram e no Roblox Que vai estar aparecendo aí na tela E não, deem risada de mim Não chame minha mãe de novo nos comentários, por favor Não, fala que eu sou boa Fala que, nossa, como ela passa bem Ela tem futuro Mas, pessoal, já vou pedir aqui para vocês se inscreverem no canal Porque nós estamos quase com 100 mil inscritos Gente, sério, eu estou muito ansiosa Então, por favor, se inscreve aí se não for inscrito Para ajudar a gente a crescer aqui A nossa família gamer ainda mais E, bom, se inscreve também no meu canal secundário com a minha irmã Que lá a gente vai fazer mais lives e mais lives e mais lives Que vai estar aí na descrição e no comentário fixado Então, mãe, você está preparada para ir para as partidas? Não, mas estou com fé Está com fé? Estou com fé Então, é isso E bora lá para as partidas Pessoal, começa a partida então, mãe Vamos lá Vamos lá, né? Bom, mãe Não sei como, vamos lá Para onde vamos, mas vamos Vamos lá Vamos lá Bom, mãe Oi O W você anda Ó, o D você vai E por que eu bati minha cabeça? Porque, peraí Mãe, pula Para que espaço? Pula para onde? Isso Agora, ó Vem pelo cantinho Ah, é pelo cantinho Tá certo Tem uns Tá, agora você vai girar a câmera Aham E pula nesse primeiro coiso Aí Fala direito, menina É um retângulo aqui É uma escada Não é uma escada É uma escada Olha lá, está subindo É uma escada vazada Não Claro que é uma escada vazada Você nunca subiu em uma escada vazada de prédio? Não Eu nunca fui em um prédio? Não Vem do meio do mato Ah, mas a gente mora em uma casa Não é uma partida Ah, mas você nunca subiu em uma escada Minha mãe, você sei que está muito longe Dá para pular, mãe Se eu pular E não cair Ah, eu bati minha cabeça e morri Ah, mãe Ixi Eu já tive um traumatismo ali Ah, ali eu já teria morrido Vai, mãe Nem o Samu ia me salvar ali Vai, mãe Cuidado Gente, é o seguinte Minha mãe está prendendo Então não julguem, tá? Nossa, eu pulei em dois Mãe, seguido, olha ali, ó Ô, louco, mãe Você cortou o caminho, mãe Nossa, eu já estou virada numa expert Estou virada numa própria praia, mãe Isso aí Ai, que orgulho Ai, mãe Estou muito emocionada comigo mesmo Agora pule Vai Ai Você pulou mais para frente, mãe Não, olha aqui Só que é que Isso aqui é tudo uma tática Eu não quero dizer que eu sou boa, entendeu? Eu não quero dizer assim Nossa, como ela é boa no jogo Não, eu não quero Eu quero dizer Olha lá Eu quero me passar assim, sabe? Por Ah, tá Então, o negócio é o seguinte Peraí, mãe Eu vou fazer um negócio aqui pra te ajudar A passar mais fácil Gente Isso, tira essa mola Porque essa mola atrapalha um troço desse tamanho no braço Meu, quem que consegue andar na vida real com a mola daquele tamanho no braço? Primeiro, mãe Que aquilo nem existe na vida real, né? Não, existe mola Não, existe mola Não, mas imagine se existisse, eu tô querendo dizer Você ia conseguir andar com a mola daquele tamanho na cabeça, na mão no braço? Não Não Então, por que que eu caí? Porque eu não sei também Nossa, aqui eu fiquei presa Vai, mãe Nossa Eu tô querendo chorar na parede, tô de castigo Aqui é Não, aqui é castigo que eu tava Olha lá, você que fez eu... Tira o dedo Isso Tira o dedo Vai, mãe Fé Vai, mãe Eu confio em tu, mãe Fé 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 Que eu caí Vai Tristeza, gente Tristeza Isso não existe no mundo, gente Isso não existe Vai, mãe Mãe, eu confio Eu confio no seu potencial, mãe Eu que não confio Mas eu confio Mas eu não confio no meu potencial Vai, mãe, ó Pula com cuidado, ok? Mas esse aqui é mais longe, você tá vendo? Aham Olha lá Vai, mãe, mãe, mãe Esse aqui é mais longe, ó Não é mais longe Claro que é, ó Aqui, ó Vai, mãe Pelo cálculo aqui, você não vai conseguir Claro que eu consigo Pelo cálculo da matemática, física, química, eu não consigo Meu Deus Eu não vou conseguir, gente Vai sim Ah, agora você tem que pular nesse Isso, agora você vai ter que andar reto Meu pai, reto como que eu vou andar nisso aqui nunca? Mãe Gente, eu tenho... É... Labirintite Meu, eu tenho labirintite Tem que andar nisso aqui, eu vou cair Não vai não, mãe Nossa, minha bonequinha Aparece uma monte andando Olha aqui Mãe, deixa eu ver a skinzinha de monte Mãe, ela tá a skin Sou eu andando Ah, mas é a minha bonequinha, né, meu avatar Não, tua bonequinha não é feia É eu que sou a monte andando Vai Mas não é você que tá andando Sou eu, então Eu sou a monte Vai, mãe Mãe, você tá chegando Mãe, mãe, mãe Não me pressiona, olha que eu tô indo Mãe, você vai chegar na segunda fase Monique, não fique me pressionando Eu vou cair Sério Gente, eu tô suando Vai, gente Meu, se fosse pra ele correr aqui Que tivesse um ataque zumbi Que tivesse que foge, foge Eu tinha sido devorada pelo zumbi aqui Tá Ah, tá Mãe Eu vou conseguir pular Eu vou ajudar a minha mãe Eu não vou conseguir pular aqui, gente É muito triste Pronto Te ajudei Tá, obrigada Agora você tem que pular com cuidado No segundo Mas você não pode ir muito pra frente Porque ali tem um espaço meio vazado Aí você tem que tomar muito cuidado Pra você não cair no chão Ah, mãe Ah, gente Mas chegou perto Então vamos pra próxima partida Bom, gente Começou, mãe Tá preparada? Agora eu tô Eu tô com fé Que eu vou conseguir subir aquela escada E cair pra baixo Não, mãe Você não vai cair pra baixo Mãe Mãe, eu confio no teu potencial Você não tá entendendo Você consegue Eu já falei que você confia Mas eu não confio Mas eu confio Meu Deus, eu não confio Vai, mãe Mãe, vai com calma Mãe Cadê o jogo das princesas? Cadê o jogo Mãe Super Mario Mãe, você vai fazer o seguinte Mãe, você não morre nessa fase Oi Você tem que colocar a câmera mais espaçada Da tua bonequinha É, como que eu faço isso? Ah, tá mais longe Isso Tá, agora Você tem que ir desviando Então você vai passar Você dá no pé Não, mãe 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 Mãe, você não pode andar reto Mas como que eu vou andar torto Igual uma bêbada Mãe Roblox, né mãe Tá, vai Gente Vamos lá E deixa o like até agora Se você não deixou o like Se inscreve também Porque se você não se inscreve Algumas coisas Não dê risada de mim Se vocês não se inscreverem Se você assiste os vídeos Que não se inscreve A minha mãe vai puxar teu pé de noite E olha que eu vou mesmo Olha lá Agora eu consigo Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Mãe Você enfiou o dedo Ai, eu vou ficar tirando Você pôs o dedo ali na tela Gente, ela pôs o dedo na tela Ela me atrapalhou Eu não te atrapalhei Me atrapalhou Você pôs me enfiar o dedo Mãe, eu fui te ajudar Não, você enfiou o dedo na tela Eu tava indo Eu tava indo pro chão Mas eu tava indo com Gente, eu morro com estilo, né gente Comenta aí Como eu morro com estilo Nossa, eu morro muito Eu morro assim, tipo Glamurosa Ai, meu Deus Eu não morro assim Igual todo mundo assim morre Eu morro com estilo aqui, ó Vai, mãe, mãe, mãe Vai, gente Eu tô indo morrendo com estilo Isso, isso, isso Vai, mãe Mãe, mãe, mãe Por aqui, gira a câmera Não Mãe Falei que eu morro quase Quase, quase Pelo menos, ó Mãe, você viu Cadê a escada? Cadê a escada? Ah, tá lá É a laberintite Tá me deixando tonta isso aqui Ai, meu Deus do céu Gente do céu Meu Deus Mãe, mãe Vai que eu consigo Vai a escadinha Eu tô que tô Tá Agora você já viu Como que tem que passar, né? É, é, é Quase vi, né? Isso Não, mãe Eu falo que a laberintite Consegui na sorte, meu Vai Agora você vai fazer o seguinte Você vai pular direto nesse segundo Consegue, sim Consegue Quer ver? Ai, consegui, gente Pula Eu bati de cara aqui Eu já quebrei meu nariz Vai Plástico aqui Mãe, você vai cair Vai Vai Isso não existe Calma Não, é Gente, eu sou boa nisso aqui É que hoje o universo não tá conspirando a favor de mim, entendeu? Vai, mãe Mas eu sou boa nisso aqui Um dia É, você vai ver um dia Eu vou virar Eu vou virar um Pro praia Pro 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 que? Pro praia O que que é pro praia? Pro player Mas fala português, menina Mania que vocês têm que ficar abreviando O C, V, C Gente, a gente não entende isso aí Às vezes a gente tem que procurar um dicionário Sem ficar abreviando É, sim S e S Meu, cadê o I? Cadê o meu? Agora eu vou conseguir Vai, mãe Vai Mãe, pro player Significa Pro Pessoal uma pro, entendeu? Ah, tipo eu, assim, né? Tipo eu Ai, gente Eu não sei explicar, tipo, o que que é pro, entendeu? Ai, carinha, gente Mãe do céu, pera Gente, eu não sei explicar o que que é, tipo, pro player Ah, um jogador bom É uma pessoa boa, entendeu? É um jogador bom É isso que eu quero dizer Então eu falo português, assim É uma pessoa boa de jogo É Igual Não abrevi, gente Não abrevi, gente Estudem, gente Estudem Ai, mas abreviar é muito mais Ai, tá tão gostoso andar aqui Porque é a única coisa que eu consigo É a única coisa que eu consigo fazer É andar ali Daí é legal você ficar girando ali Meu Deus do céu Tá, mãe Não Eu confio Vai Ó, aqui tá legal Aqui tá legal Porque aqui, pelo menos, eu fico girando aqui Eu não morro Ó, 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 ó Ó, morri 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 Desisto Ah, mãe Né, gente Ah, minha mãe foi longe Eu desisto Eu fui longe Mas, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like de vocês Se inscreve no canal Ative o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo É isso Beijo e fui E o salve de agora Vai postar blogs Para Niki Silva Para Ana Blog Para Ana Ancleide Não sei se é assim que fala Para Karine Para Rodrigo Leal E É isso